Fala pessoal do canal da Doutor Bicicleta, vou apresentar para vocês aqui mais uma bike aqui no nosso canal É a Cannondale Trail 4, Trail 4 Uma bike muito bonita, tem uns componentes bem legais Então vamos mostrar aí mais detalhadamente um pouco mais desses componentes Essa bike já vem com um pé de vela Shimano Acera O encaixe é Octalink Câmbio dianteiro Shimano Autos Corrente KMC E um K7 de 9 velocidades da Sunrace Câmbio traseiro Shimano Deori Então é um câmbio de ótima qualidade O grupo Deori já é indicado para a competição É um grupo de entrada para a competição, vamos definir assim Freio a disco hidráulico da Tektro Então um freio bem legal também Canote e selim da Cannondale Tem uns detalhes bem legais, bem bonitos aqui nesse selim também Avanço e guidão também são da Cannondale O freio hidráulico como eu já falei da Tektro E temos aí o trocador da Shimano Alive O trocador e o manete de freio são separados Mas é isso aí Transmissão de 27 velocidades, não está dando para ver aqui, mas são 9 velocidades atrás 3 na frente Bem interessante também, essa bike já vem com uma suspensão RockShox XC30 E ela tem a trava remota, trava aqui no guidão Então fica bem fácil de travar e destravar É uma bike aí bem legal mesmo E por último, mas não menos importante, ela já vem com um pneu continental Um pneu de ótima qualidade, não é à toa que é uma marca mundialmente reconhecida É um pneu aí que vai muito bem, tanto na estrada de terra quanto no asfalto É um pneu bem legal mesmo Então, essa bike aqui está com umas peças bem legais mesmo Além dessa cor aí que é a única realmente, né Hoje em maio aí de 2017, você encontra essa bike na faixa dos 5 mil reais Lógico que pode haver alterações nesse valor Que vão depender da época do ano, dos descontos praticados, do logista, né Mas essa é a faixa de preço que você vai encontrar essa bicicleta Para mais informações, a ficha técnica, acesse a descrição do vídeo Também o link da nossa loja virtual com essa e muitas outras bicicletas E qualquer coisa você acessa aí o nosso site www.doutorbicicleta.com.br Ou então entra em contato aí com a gente no fone 4736353903 Beleza, galera? Essa aí, Cannondale Trail 4